Oi gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas e o de hoje é de maquiagens, cosméticos, tem shampoo, tem perfume, tem várias coisas que eu comprei lá e eu separei aqui pra mostrar pra vocês, mas eu perdi as notinhas da maioria das coisas, das duas coisas que eu fui em dois lugares que eu comprei, que foi no Walmart e na UTA, eu perdi as notinhas, então eu procurei no site deles pra falar o preço pra vocês, só que de algumas coisas eu não achei, só que infelizmente eu joguei as notinhas fora, eu não sei se eu joguei fora aqui no Brasil ou ainda lá nos Estados Unidos e eu perdi, então eu vou olhar aqui no meu celular os preços de algumas coisas que eu vi e até que eu lembro de algumas coisinhas assim, então eu vou falando pra vocês. Então vamos lá começar esse vídeo de comprinhas. Bom, eu vou começar mostrando umas coisas que eu comprei lá no Walmart, que foram mais coisas de cabelo, não foi, eu não comprei tanta maquiagem lá, não, na verdade eu comprei também, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar mostrando pra vocês esse pacotinho de lenço que eu comprei, eu sou viciada em lenço de maquiagem, eu acho que é o melhor pra tirar maquiagem, esse aqui é da Equat, é uma marca que imita mais ou menos a Neutrodina, imita tanto nos lencinhos como em vários produtos de rosto e vendem mais barato, esse aqui eu vou olhar o preço que eu já esqueci. Esse pacotinho vem 40 lencinhos e foi 3,48 dólares, foi bem barato, e ah gente, uma coisa que eu esqueci de falar, eu também vou fazer que nem eu fiz um vídeo de roupas e eu vou deixando deste lado aqui o preço em real pra vocês, já vou deixar o preço convertido pra vocês, lembrando que eu paguei o dólar 3,40, então eu vou deixar aqui os preços convertidos pra vocês verem. Então esse aqui foi 3,48 dólares e é um saquinho bem grande de 40 lenços, vai durar bastante mesmo. De lencinho também eu comprei esses aqui da Neutrodina, os originais, né, da Neutrodina, só que é uma caixinha super fofinha, eu comprei por causa da caixinha mesmo, é uma caixinha assim, ó, escrito Neutrodina, e aqui dentro, como é que abre? Aqui dentro vem o lencinho, e eu achei super legal porque eu gostei da caixinha, porque depois que esse aqui acabar eu posso colocar o outro, por exemplo, esse da Equat também eu posso colocar aqui, que é uma coisa que vai ficar fechadinha e ele não resseca nem nada. Esse aqui foi 6,25 dólares, eu achei um pouco caro, mas é que o legal é que fica com a caixinha. Só o lencinho custava 4,50 dólares, se eu não me engano, mas eu só comprei esse aqui, porque eu acho caro, então eu só comprei esse aqui que veio com a caixinha mesmo. Outra coisa que eu comprei, que eu não vivo sem, gente, eu tava tipo ficando louca já, porque eu não tinha mais, foi esse Alcie aqui, eu comprei dois, tava na promoção lá no Walmart, foi 4,97 dólares os dois, foi bem baratinho, cada um separado custa 2,97 dólares, então foi bem barato lá no Walmart, veio os dois, e esse aqui é o Moist, que agora tem vários tipos, né, de Alcie, mas eu comprei esse aqui que eu acho que é o normalzinho. Outra coisa que eu comprei da Alcie lá no Walmart foi esse hairspray, ou laque, ou spray fixador, desse tamanho sim, gente, eu botei pro resto da minha vida agora, e ele é o Mega Flexible, é, ele dura, diz que ele dura 24 horas, mas eu já usei, ele não durou tanto, o cabelo não fica aquele aspecto duro, sabe, que nem fica de laque mesmo, fica aquele cabelo duro, não fica tanto, fica um cabelo bem maleável, gostoso, assim, de mexer, e gente, o cheiro é sensacional, é muito bom. Ai, dá até pra sentir, é um cheiro doce, assim, nossa, é muito gostoso, e o cheiro fica no cabelo, mesmo depois que não fique com os cachos, assim, o cheiro fica no cabelo. É bem gostoso, e ele é bem grande, tem quatro tipos, que é o Strong, Maximum, e o Extreme, Extreme, e eu comprei esse daqui, porque eu não sabia o que eu vou comprar, e eu comprei esse aqui, que esse aqui tem o nível 1 de segurar o cabelo, se eu soubesse, eu tinha comprado um que segurasse mais, né, mas eu comprei esse daqui. Outra coisa que eu comprei lá no Walmart foi esse aqui, da Pantene, que também é 3 minutos milagrosos, esse aqui é o, pra renovar o cabelo, né, restauração, e esse aqui foi 4 dólares e 97, ele é bem grande, e não usa tanto no cabelo, então ele vai durar bastante, o cabelo fica muito macio, fica muito gostoso mesmo, gente, eu gostei bastante desse aqui. Outra coisa que eu comprei, que eu mostrei no vídeo pra vocês lá do Walmart, foi esses shampoos aqui, o shampoo e condicionador, da Finesse, que segundo a Capricho, é o shampoo que a Kendall Jenner usa, e as Kardashians usam, então, né, eu precisava, e eu comprei, eu comprei esse, eu comprei dois conjuntinhos, esse mais um, os dois são iguais, que é pra ter mesmo, eu gostei, gente, eles são muito cheirosos, eu gostei bastante deles, eles são muito cheirosos, o cabelo fica muito gostoso, muito gostoso com ele, fica o cabelo, fica macio, fica brilhoso, nossa, eu adorei. E, gente, custa 1 dólar e 98 cada um, é muito barato, muito barato mesmo, 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 mesmo. Eu amei, é o que as Kardashians usam, né, então é ótimo, eu amei, e eu comprei exatamente por causa delas, porque eu nunca tinha ouvido nem falar dessa marca, gente. Gente, outra coisa que eu comprei foi na Bath & Body, que lá tem álcool gel, tem várias coisinhas super legais, eu comprei esse aqui, que é pra segurar o álcool gel na bolsa, você pendura ele assim na bolsa, e aqui você coloca o álcool gel, e ele acende, gente. Dá pra vocês verem, ele fica piscando aqui assim, ó. Achei muito legal, e é do tema de Halloween, né, gente, porque quando eu tava lá era Halloween, e ele custou 3 dólares e 75, porque as coisas de Halloween já estavam na promoção, então ele estava com 50% de desconto, ele custava 7 dólares e 50. E achei super legal pra colocar na bolsa, ele tem glitter também, ó, ele é bem bonitinho. E eu comprei também, eu comprei vários álcool gels, mas eu vou mostrar só esse aqui pra vocês, que é o único que tá aqui. Esse aqui que é o novo modelo de álcool gel da Bath & Body, que antes ele era um retângulo, um triângulo, assim, ele era diferente, agora mudou o formato e é assim. Eu comprei vários, gente, ai, ele é o melhor, né, e custa 1 dólar e 75 cada um. E aí você coloca assim, aqui, ó, assim, ó, pra colocar na bolsa, onde vocês quiserem, fica super legal. Pra levar e fica fácil assim pra pegar, passar na mão, super legal. Outra coisinha que eu comprei de cosmético foi esse perfume da Joyce Coulter, lá na Elizabeth Arden, que é uma loja que tem nos outlets de perfume, que é super legal, não tem só perfume da Elizabeth Arden, tem todos os perfumes exigentes, tem muita promoção. É muito bom comprar perfume lá, eu sempre quando vou, compro algum perfume lá, porque os preços são ótimos e sempre tem uma promoção, então vale muito a pena comprar lá. Eu comprei esse aqui da Joyce Coulter, ele é de 30ml, ele é muito gostoso, é o da Joyce Coulter, o Coulter Coulter, né. Ele é lindo a embalagem, gente, olha que fino, eu achei lindo a embalagem dele, só vem 30ml, é bem pouquinho, né, como vocês podem ver, vem bem pouquinho, mas a embalagem é linda, tem um J aqui ainda. E ele é muito cheirosinho, eu paguei 15 dólares nele e lá na Elizabeth Arden estava uma promoção de você comprar qualquer produto da loja que custasse por qualquer preço, né, você comprava qualquer produto da loja e alguns perfumes selecionados saiam por 9 dólares. E um que eu gostei foi esse daqui que saiu por 9 dólares, que é o Wonderstruck, Wonderstruck da Taylor Swift, esse aqui, Wonderstruck, ele tem uns pingentes aqui, bem bonito e ele saiu por 9 dólares porque eu comprei o outro, então ele saiu 9 dólares e 99, na verdade foi 10 dólares. Ele é bem cheirosinho também e a embalagem é linda, eu adorei. Eu perdi a caixinha já, né, como sempre, perdendo alguma coisa. Agora vamos às makes, que eu comprei bastante coisa, gente. Eu comprei algumas coisas, tanto no Walmart como na Ulta. A Ulta é uma loja bem legal, que tem vários produtinhos super legais, como o NYX, que é difícil de achar lá nos Estados Unidos, tem produtos da Essence, tem outras promoções também lá, tem tudo de cosméticos lá. Primeiro eu vou mostrar esse BB Cream que eu comprei da Wet n' Wild, eu comprei no Walmart, esse daqui. Ele é 8 em 1 e tem fator de proteção 15. Eu ainda não usei, ele custou 5 dólares e 62. Ele foi bem baratinho, assim, não foi caro e vem bastante até. Eu ainda não testei, eu comprei a cor média, que é o que eu uso da L'Oreal, então eu acho que deve ser mais ou menos a mesma cor. E também comprei de base essa daqui da Cover Girl, essa daqui. Eu achei a embalagem super bonita e a minha cor é a 120. Eu ainda também não usei, então eu não posso dizer pra vocês se é bom ou se não é. E eu paguei 6 dólares e 25 nessa daqui. Outra coisa que eu comprei no Walmart foi essa daqui, foi essa máscara da Maybelline. É a Falsias, que é de Falsias, né, que os cílios ficam lindos com essa daqui. E eu paguei 5 dólares e 35 nessa daqui. E eu achei ela muito legal, gostei bastante. Eu já usei, na verdade, por isso que eu gosto bastante desse rímel. Então eu comprei outra pra minha coleção de rímels. No Walmart também eu comprei esse daqui, que é o melhor corretivo que todo mundo fala, a maioria das blogueiras usam, que é esse aqui da Maybelline, que ele tem uma esponjinha em cima. E aqui no Brasil não vende, é super difícil de achar aqui no Brasil. Eu, na verdade, nem tenho. O que tem mesmo é de gente que trouxe de fora pra vender. E esse aqui custou 7 dólares e 15, gente. Ele foi um pouco caro pra um corretivo, mas ele é bem grande e ele é líquido, então eu acho que dura bastante. Outra coisa que eu comprei lá no Walmart foi esse rímel, que eu tinha comprado, se eu não me engano, no Uruguai já. Eu já tinha usado esse aqui da Wet n Wild, eu acho ele muito bom. Ele é Mito Colossal, da Maybelline, e ele tem um preço muito melhor. Ele custa 2 dólares e 93, e ele é muito bom, dá volume de 5 vezes. Eu uso ele pra ir pra faculdade, eu adoro. Outra coisa que eu comprei no Walmart foram essas duas paletinhas da Wet n Wild. Não são as mesmas cores, tá, gente? Não é a mesma cor. Elas são diferentes. Dá pra ver aí, gente, que elas são bem diferentes. E elas têm 10 cores cada uma, eu já usei, eu usei essa daqui. Eu gostei bastante, nossa, a make ficou linda. Eu paguei 5 dólares e 62 em cada uma, então eu comprei duas, que eram só essas duas cores que tinham. Essa aqui é a 753A e essa aqui é a 754A. Elas têm algumas sombras cintilantes e algumas sombras mates. E são cores neutras, que eu adoro cor neutra, eu só uso make de cor neutra praticamente. Outra coisa que eu comprei no Walmart foi esse pincel de esfumar da Elf. Ele tava 1 dólar, gente, muito barato. Ele tava 1 dólar e eu só comprei esse aqui porque era o único que eu gostei. Os pro rosto custavam, acho que 4 dólares, se eu não me engano. Então eu só comprei esse pro olho. O que mais que eu comprei? Ah, no Walmart, gente, eu comprei esse aqui que eu adorei, que eu tinha visto bastante gente falar, que são os esmaltes da Sally Rance em gel, que não precisa de luz, né, aquela luz de LED. E eles prometem durar 14 dias. Eu já usei o preto, não durou 14 dias, mas agora eu tô com esse aqui nas unhas. E esse aqui tá durando bastante, gente. E eu tô gostando do resultado. Então aqui são duas cores, e esse aqui é a Top Coat, que faz... Top Coat? Top Coat? O Extra Brilho, conhecido aqui no Brasil, que ativa o poder em gel desses dois esmaltes. Cada um foi 7 dólares e 19. Eles foram caros, mas também eles são bem grandes, né, gente? E como eles prometem durar 14 dias, eu acho que vale a pena. Eu espero que dure, porque eu acho que a primeira vez que eu passei, eu não passei direito, por isso que não durou. Mas eu acho que agora tá durando, gente. As duas outras coisas que eu comprei lá no Walmart foram esses dois pincéis da Wet n' Wide. Esse aqui é eyeliner, que eu comprei um nude pra passar na linha d'água. E eu comprei esse daqui, que é de boca. E, gente, esse daqui eu não consegui achar o preço no site, mas se eu não me engano, foi 3 dólares cada um. Eu acho que eu mostrei no vídeo do Walmart, eu não sei se foi 1 dólar ou 93 centavos, eu não consigo me lembrar, gente. E eu não revi o meu vídeo, o meu próprio vídeo é cabeça, né? Mas, se eu não me engano, foi menos de 3 dólares, gente. Foi bem baratinho esses dois lápis. E agora são as coisas que eu comprei lá na Uta, gente. Tô aqui com a sacolinha da Uta. Agora são as coisas que eu realmente comprei na Uta. Eu comprei esse gel hidratante da Clinique, que eu já usei, ele é muito bom. Eu paguei 5 dólares nele. Ele é tipo um tester, né? Ele é bem pequenininho, ele é bem pequenininho. E ele custou 5 dólares. Eu já usei esse aqui, que eu tinha comprado na Sephora... Eu já paguei 9 dólares, era o grande. E aí eu não achei, então eu comprei esse aqui de 5 dólares, que ele é muito bom. Outras coisas que eu comprei lá foram as coisas da Essence, que são muito boas, gente. Eu adoro. E são muito baratas também. Então, deixa eu ver aqui os preços pra falar, né? Esse aqui que eu comprei é o lápis de olho Cajal, que é aquele que é bem pretão. Esse da Essence custou 1 dólar e 50, gente. Foi muito barato. E eu também comprei esse lápis de sobrancelha, que ele vem com essa escovinha pra você esfumar. Eu comprei dessa cor, que eu acho que é a cor da minha sobrancelha, eu não sei. E esse aqui custou... Esse aqui custou 1 dólar e 99. Muito barato, gente. 1 dólar. Imagina, gente. Aonde? Eu também comprei da Essence um lip liner, que é um lápis de boca dessa cor aqui, ó, gente. É um vinho bem bonito. Eu paguei 1 dólar e 99, 2 dólares. Muito barato também. E o legal de lápis é que dura bastante, né, gente? Eu comprei também da Essence uma máscara, que é essa aqui, Get Big Lashes, dessa cor roxinha aqui. Ela custou 3,99, gente. 4 dólares. Muito barata também. Muito barata. E eu ainda não usei, mas parece ser muito boa. De máscara também da Essence, eu comprei essa daqui, que é All Eyes On Me. Essa daqui. Da Essence também. E custou... Essa aqui foi mais barata. Foi 2 dólares e 99. E da Essence também eu comprei 2 batons, gente. Esses daqui, ó. Esses daqui. Um rosinha claro. E esse que é um coralzinho. E cada um foi 2,99. 2,99, né? 3 dólares praticamente. Esses dois aqui. Super bonitinhos. Muito barato também. E lá na Ulta também eu comprei esse blush Paladio. Eu nunca ouvi falar dessa marca, mas ele estava na promoção. Ele é o Matte Blush. Ele custou, eu não me lembro, gente, mas foi menos de 5 dólares. Eu lembro que ele foi bem baratinho, por isso que eu peguei, porque eu nunca ouvi falar da marca. Então, eu não ia me arriscar assim, né? Mas como eu achei ele barato, eu pensei, ah, se não for bom, pelo menos dá pra jogar fora depois. Então, eu comprei esse blush. E dessa marca também estava na promoção os lápis de boca. Eu comprei o café e o albergine. Esses dois aqui. Foi menos de 2 dólares. Eu acho que foi 1,50 dólares mais ou menos cada um. Esses aqui eu não consegui achar o preço no site, mas também foi bem baratinho, gente. E na Ulta também eu comprei esse batomate da NYX. Eu fui na Ulta, na verdade, pra comprar coisa da NYX, mas não tinha muita coisa. Já é a segunda vez que eu vou lá e as coisas estão meio que acabando e eu acho que eles não repõem o estoque no dia. Eu não sei o que acontece. Mas eu queria muito esse batom mate, gloss mate da NYX. Esse aqui é o Abu Dhabi. E eu já tive batom da NYX e eles são muito bons. Eles fixam bem na boca. Eles ficam lindos também. E uma coisa que eu esqueci de mostrar do Amart foi esse batom da Katy Perry, que eu comprei, que eu queria muito esse batom da Katy Perry. E eu consegui achar lá, que é da Covergirl. Covergirl. Eu paguei 6 dólares e 94 nele. Foi meio caro, mas a cor dele é muito bonita e eu queria alguma coisa da Katy Perry e eu comprei esse daqui. Também tinha os rímels da Katy Perry, mas eu não comprei. E agora, duas últimas coisinhas que eu comprei nessa vibe de cosméticos foi essa bolsa aqui da Victoria's Secret, bolsinha de necessaire, pra colocar as coisinhas, né, aqui dentro. Eu paguei 5 dólares nela. Ela é bem grande, ó, gente. Ela é bem grande. Cabe tudo aqui e eu queria muito uma bolsinha da Victoria's Secret, eu achei ela bem bonitinha. Então, eu comprei essa daqui. E uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que não tem nada a ver com cosmético, mas é que eu queria mostrar pra vocês, que eu comprei, foi essa caneca, gente, lá na Disney. Eu comprei, no Hotlet da Disney, na verdade, eu comprei essa caneca. Linda, perfeita, maravilhosa. Que é a Bella, né, é o zip ou o tip, eu não sei o nome dele, gente, direito, mas é da Bella. Ela tem até o quebradinho aqui, ó. Eu achei tão linda essa caneca, gente. E eu não tinha que vídeo encaixar pra mostrar pra vocês, então eu vou mostrar aqui do nada. Foi esse aqui lindo que eu achei que eu comprei lá na Disney, gente. O preço era... Ele custava... Tá escrito aqui embaixo, ó. Ele custava 21 dólares e 95 e lá na T-Dite tava na promoção por 9 dólares, gente. Foi, tipo, muito barato. Muito barato mesmo. E eu adorei. Ele é lindo, eu queria muito. Antes de eu ir pra lá, eu já tinha visto, eu entrei no site pra ver o preço, eu achei muito caro no parque. Eu falei assim, então, né, deixa pra lá que eu vi por 21 dólares. Aí eu achei por 9... 9 dólares não, 9,99, 10 dólares. E eu achei tão bonita, gente. E ela é de cerâmica mesmo, assim, ó. Ela é bem bonita, gente. Eu amei, 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 amei. Então, gente, essas foram as minhas comprinhas de cosméticos e a minha comprinha da Disney. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like aqui pra mim. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui porque ainda tem mais vídeos de comprinhas. Ah, gente, se vocês quiserem resenha de qualquer um dos produtos que eu mostrei aqui pra vocês, deixem nos comentários aqui que eu gravo pra vocês. Fala qual que você gostou mais e qual que você quer saber que eu gravo pra vocês se vocês quiserem alguma resenha desses produtos. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!